Bem-vindos ao Budag Nerd! Hoje eu vou trazer para vocês as séries e os filmes mais aguardados de fevereiro, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E aqui no dia 5 a gente vai ter a série Cidade Invisível, primeira temporada na Netflix. E essa aqui é uma série que está bastante comentada, que ela traz aqui uma narrativa que envolve as figuras folclóricas brasileiras numa trama de suspense. E nessa série aqui o Eric, ele é um detetive, ele encontra um animal morto numa praia do Rio de Janeiro. E aí ele começa a fazer uma investigação do caso. E no dia 17 tem a estreia de Por Trás de Seus Olhos, é uma minissérie na Netflix. E essa aqui é uma série de suspense e mistério com a Louise, que é uma mãe solteira que se envolve com o casal Adele e David numa história de romance bem esquisita. E essa série aqui é baseada num livro, que se chama Por Trás de Seus Olhos, e é produzida pela mesma equipe de The Crown. E no dia 19 vai estrear Tribes of Europa, primeira temporada na Netflix. E essa aqui é uma produção de ficção científica dos mesmos criadores da série Dark. E aqui acontece um desastre global, ali, bem misterioso, no ano de 2074. E aí rola uma guerra entre umas tribos sobreviventes da Europa. E três irmãos aqui vão lutar pra lidar ali com a situação. E no dia 19 vai estrear Tell Me Your Secrets, primeira temporada na Amazon Prime Video. E aqui a gente vai conhecer três personagens diferentes. Vai ter a Emma, que agora vive num programa de proteção a testemunhas por ter ficado de frente com um assassino. Aí tem a Mary, que é uma mãe que tá à procura da filha desaparecida. E o John, que é um predador sexual que ele tá buscando perdão pelos crimes que ele cometeu. E a história desses três vai se cruzar de alguma forma. Eu fiquei bem interessada pela sinopse aqui dessa série. E no dia 25 vai estrear Punk Brewster, primeira temporada no Peacock. Essa aqui é uma sequência aqui da Punk, elevada da Breca, que foi um sucesso ali dos anos 80. Eu amava quando eu era pequena. Eu assistia muito. E a série vai ter no elenco a mesma atriz dos anos 80. E agora, nessa continuação, a série vai mostrar a Punk como uma mulher solteira com três filhos e com uma vida comum. Até o momento dela se encontrar com uma menina muito parecida com ela quando ela era pequena. E agora eu vou trazer pra vocês os filmes que mais me interessaram aqui pra fevereiro. No dia 5 vai estrear Malcom e Marie na Netflix. Esse aqui é um filme com a Zendaya e com o John David Washington, que é o filho do Denzel Washington. E esse filme aqui é dirigido pelo mesmo criador da série Euphoria. E ele foi filmado em preto e branco. E as cenas foram filmadas todas no mesmo cenário. O enredo aqui fala de um cara que lança um filme. E enquanto eles esperam ali a crítica sobre o filme, o casal começa a discutir ali os detalhes do relacionamento deles. Eu fiquei bem afim de assistir. E também no dia 5 vai estrear Bliss, na Amazon Prime Video. No elenco aqui desse filme tem o Owen Wilson e tem a Sarah Hayek. E o filme fala sobre o Greg, que acabou de se separar. E ele conhece a Isabel, que vive nas ruas. E ele começa a ouvir ali as ideias dela sobre o mundo, se é uma situação de simulação de computadores. E cada vez mais ele começa a enxergar as coisas da maneira que ela tá falando. E aí, pessoal, dessas séries e filmes aqui que eu trouxe pra vocês, o que vocês se empolgaram mais? Comentem aqui pra eu saber, deem um like nesse vídeo. E até a próxima!